Oi pessoal, eu sou o Otávio e nós estamos montando uma PrinterBot. No passo de hoje, passo de 23, a gente vai colocar esta engrenagenzinha aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Ela tem um parafusinho aqui, que a gente vai apertar no eixo, na parte do eixo que é chata, que tem essa fendinha aqui, né? Vocês estão vendo, ele não é todo redondinho, não. Então ele tem um pedacinho aqui que é mais retinho e a gente vai pôr assim, como a gente fez com outro motor, né? Então, tem dois comentários ali no tutorial, dizendo que essa pecinha não estava descendo até o fim do eixo do motor aqui. Mas a minha foi direitinho, né? Então, não sei, se tiver esse problema, acompanha aí para ver se aparece algum outro comentário sobre isso. Ou vai atrás da loja para ver se tem algum problema mesmo. Então, a gente vai prender essa bichinha assim, ó. Ela... o dentinho dela tem que ficar alinhado com o rolamento aqui que a gente tem nesse suporte. Por quê? Porque o filamento, quando a gente for imprimir... Esse aqui é o filamento, né? Ele vai passar por aqui. Então, assim... Essa pecinha serve justamente para fazer isso, assim. Segurar, dar a tensão necessária para o motor conseguir empurrar o filamento aqui. Então, ele vai passar aqui, assim. Beleza? E aí, o que que acontece? Eles indicam ali para a gente usar trava-rosca, né? Falei da trava-rosca da outra vez. É como se fosse uma colinha, né? Quando você esquenta, ela solta. E o que a gente vai fazer aqui é alinhar direitinho e botar um pinguinho de trava-rosca aqui. Então, só esse pinguinho aqui dá. Então, eu venho agora... Ajusto a linha ali aqui de novo. Encosto aqui... Para ver bem o lugar certinho. Como é que eu sei qual que é o lugar certinho? O lugar certinho é quando a fenda aqui na engrenagem estiver alinhada com o rolamento. Aí eu posso até vir aqui e fazer uma pressãozinha nessa peça aqui, ó. Porque essa peça, ela é ajustável assim porque o filamento pode ter diferentes espessuras, né? E aí a gente já pode aproveitar isso para fazer uma pressãozinha aqui para segurar a nossa engrenagem no lugar. Então, vou colocar aqui e aí sim, depois que tiver alinhadinho, eu venho aqui com a chave Allen, né? Essa pequenininha que veio no kit. E só dar uma rosqueada aqui. Vamos ver... Vamos ver... É... Ficar bem firme, eu vou... Passar aqui... Já até firmou, ok? A pecinha está girando junto com o motor. Então, beleza. Eu acho que agora deu... Então, essa aqui é a pecinha, é o resultado do passo 23. É a pecinha encaixada aí no motor com a engrenagem e tudo, pronta para passar o filamento. O que mais? Na próxima, a gente já prende o hot-end no braço, o Y, a gente vai prendê-lo aqui e aí vai com o motor aqui em cima encaixar. Beleza? Até a próxima, então. Tchau, tchau. 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 Tchau.